Os companheiros aqui já observaram que pregador de conteúdo não faz mais sucesso? Não faz, o pregador hoje tem que fazer uns negócios Aí o povo fica Lembra quando nós era menino? Os nossos hinos eram mais simples Eram as coisas simples Eram os hinos simples Porque ele vive, posso crer no amanhã E a igreja... Hoje tem que falar uns negócios meio esquisitos assim O filho, você vai nas... eu vou desabafar Você vai nas igrejas pregar Aí você fala assim Que a morte de Jesus na cruz Nos garante a entrada no céu O povo fala, amém Aí chega a irmã e fala Pisa no tapete de fogo, recebe renovo Sabe o que Paulo fala quando ele escreve a carta aos gálatas? Sabe o que Paulo fala? Paulo fala assim Voltemos à simplicidade do evangelho O que Paulo fala? A CIDADE NO BRASIL